Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal da Política em Tempo Real. Vamos repercutir mais um vídeo escandaloso, mais uma vergonha, mais um nojo, o que ocorreu aí no final do mês passado, em torno do dia 25, entre o dia 25 e 29 de julho, num condomínio fechado, um entregador de alimentos, e foi entregar e houve uma discussão com um rapaz jovem também, que um simples gesto que o motoboy sofreu ataques de um, dá para dizer um racista, morador de um condomínio nobre, de luxo e que não podemos permitir que esse tipo de atitude se contamine, se propague no país. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um casal de pessoas confrontando, dando carteirada ou carteiraço em um fiscal da saúde do Rio de Janeiro, dizendo que ele, meu esposo ou eu, sou melhor que você, que é engenheiro. Depois nós tivemos também o desembargador, que caminhava sem máscara, foi chamado a atenção por outro fiscal e também acabou humilhando. E agora nós temos esse ato, que eu vou passar para vocês, pelo menos o diálogo do que esse menino falou. Prestem atenção. Um abraço. O senhor conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? O meu também está. Como que você acha o meu nome? Mateus. Está na Bíblia. O seu nome é Mateus agora? Ele vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Pois é, é um lastimável, né? Vidas negras importam, racistas não passarão, racismo é crime. São os hashtags que o Twitter está repercutindo ainda na final da sexta-feira e entrando noite adentro. O que nós não podemos conceber é exatamente isso. Todos nós somos iguais perante a lei, mas avaliando esse tipo de gente, a gente cria realmente uma náusea. Por que? Por que essa pessoa está dizendo, você tem inveja da minha pele? Você tem inveja da minha casa? Mas de que qual é o sentido disso? O que pode levar uma pessoa a agir dessa maneira é completamente de dar nojo, náuseas, esse tipo de ser humano. O Brasil não pode tolerar isso, nem na política, nem na sociedade, nem na cultura, nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de ofensa a quem quer que seja. Deixo aqui o meu repúdio. Abraço, até logo mais.